Loja é assaltada em Sobradinho e dupla leva vários celulares. Quem tem os destaques é... E mesmo, Rafa Cadengue. Conta tudo, Rafa. Pois é, Henrique, olha só a violência aí, Toro DF, viu? Um shopping foi alvo de criminosos na última sexta-feira lá em Sobradinho. E os bandidos, claro, estavam de olho em aparelhos telefônicos, né? Aparelhos esses super caros e entraram armados, como mostram as imagens do circuito de segurança nessa loja, em plena luz do dia, como você mesmo trouxe. Fizeram reféns lá dentro da loja, os vendedores, os comerciantes, e conseguiram levar aí 20 aparelhos de telefone, esses de última geração. Segundo as informações, até o momento, vem, Henrique, aparelhos esses que dariam um total de quase 100 mil reais de prejuízo para esses comerciantes. E um deles foi preso, é isso? Pois é, Henrique, aí nessa correria que a gente está acompanhando nas imagens aí do circuito, nessa correria, muita gente viu a cara deles, né? Estavam sem máscara, apenas com um boné. Algumas pessoas já, então, após o crime, acionaram a polícia, polícia civil, e o pessoal, então, da 13ª Delegacia de Polícia, conseguiu localizar logo na sequência, logo após o crime, na tarde ainda, de sexta-feira, um desses homens, que seria, inclusive, o mentor, que teve a ideia de realizar esse assalto, e quando o prenderam, encontraram várias coisas com ele, inclusive, celulares e também munições, Henrique. Vamos trabalhar no Disque Denúncia 197. Quem tiver ainda mais informações sobre esse caso que aconteceu em Sobradinho, ajudar a polícia. Falta pegar um, é isso? É isso, é isso. Agora a polícia pede ajuda da comunidade, quer localizar o outro envolvido nesse crime. Eles que levaram, aí, como eu disse, 20 aparelhos telefônicos. É importante relatar o seguinte, a polícia não sabe se eles já tinham cometido os outros assaltos, ali mesmo, sexta-feira, ou durante a semana em Sobradinho, e se aqueles telefones que foram encontrados na casa do homem preso, foram os que foram levados, né? São os que foram levados dessa loja. Então, a polícia está investigando há quanto tempo eles estavam agindo também na cidade, o envolvimento de outras pessoas, e, claro, também, essa quantidade de munições, né? Tem a foto, inclusive, aí, 50 munições foram encontradas na casa desse homem pessoal, passando mal. Tempo difícil mesmo, Henrique. O cara é comerciante, em plena luz do dia, chega e as pessoas ficam assim, né? Sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Parada, assistindo dois criminosos agindo em plena luz do dia, levando tudo. Mas a casa vai cair. Pegou um agora, ele vai abrir o bico e vai contar onde o outro está. Assim a gente espera. Ao vivasso no balanço! Afacadém.